Oi gente, tudo bem? Na matemática, uma coisa muito importante é fazer os exercícios com atenção para treinar e ir melhorando cada vez mais. Mas também a gente precisa ter uma correção e prestar atenção na correção, na explicação de novo, para rever e tirar algumas dúvidas. Tá bom? Então, presta atenção aqui no vídeo. Vamos corrigir com atenção os exercícios que vocês já fizeram. Combinado? Vamos lá então, gente, começar nossa correção pela adição. A adição é quando a gente faz a continha de mais, que eu represento por este sinalzinho aqui, ó. O sinal de mais, parece uma cruzinha. Quando eu faço uma adição, eu vou somar os números, ou seja, eu vou pegar os números que aparecem na minha continha ou no problema que eu tenho que resolver e eu vou juntar, eu vou agrupar numa coisa só. Fazendo isso, o meu número vai aumentar. Por isso, o meu resultado, quando eu faço uma adição, tem que ficar maior do que os números que eu tinha antes. Então, vamos lá para o exercício? Vocês tinham que somar os desenhos e escrever o resultado. Então, no primeiro nós tínhamos dois carrinhos e tinha que somar com sete carrinhos. Então, vamos contar lá, ó. Eu já tinha dois e eu vou somar, adicionar mais sete. Então, dois. Aí, eu continuo contando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, agora eu tenho nove carrinhos. O mesmo nós vamos fazer com os leões. Nós temos cinco e nós vamos juntar com mais dois leões. Então, vamos lá. Eu já tinha cinco. Agora, eu vou somar mais dois. Então, cinco que eu já tinha, seis, sete. Juntando tudo, eu fiquei com sete leões. Agora, nós vamos somar as balas. Eu tinha duas e eu vou somar mais uma. Dois, mais um. Dois. Continuo contando. Três. Eu tenho agora três balas. Agora, a gente vai somar os cachorros. Três, mais cinco. Então, vamos lá. Mantenho lá. Eu já tenho três e agora eu vou continuar contando para ver quanto eu vou ter no final. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cachorros. Agora, vamos somar o suco de morango. Se eu já tinha três e vou acrescentar, vou somar mais um. Vamos lá. Três que eu já tinha, quatro sucos de morango. Agora, nós vamos juntar as folhinhas. Vamos agrupar numa coisa só. Eu tinha três e vou somar mais seis. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove folhas. Agora, este outro cachorrinho aqui com toquinha de Noel. Eu tinha um e vou somar com um grupo de oito. Um que eu já tinha, aí eu continuo contando para agrupar tudo junto, para somar todos eles. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove também. E o último da nossa adição são estes esquilinhos. Eu tinha seis e eu vou somar mais dois. Então, vamos lá. Seis, sete, oito. Agora, eu tenho oito esquilos. Então, essas são as adições. Vocês podem ver, ó. Todos os resultados ficaram números maiores do que os números que eu já tinha. Porque eu juntei quantidades. Então, a minha quantidade final fica maior. Agora, a gente vai corrigir as contas de subtração. Que são as continhas de menos. Que usa esse sinalzinho aqui, ó. Um risquinho. Quando eu vou subtrair, eu vou subtrair um número de um número maior. Eu vou pegar uma quantidade que eu tenho e eu vou tirar uma parte dela. Eu vou separar em grupos menores. Se eu estou subtraindo, tirando, separando em grupos menores, quer dizer que eu vou diminuir. O meu resultado vai ficar um número menor do que eu tinha no começo. Então, vamos ver o exercício. Quantas balas restam em cada pote? Siga o modelo. Então, no nosso modelo, tinha lá um pote de balas com duas balas. Uma foi riscada porque tirou do pote. E aí, conta o que não foi riscado, que é o que continuou no pote. Uma bala, número um aqui representando. Lembra que eu falei que o número fica menor? Então, olha só. Eu tinha dois. Quando eu tirei, eu fiz a minha subtração. O meu resultado é o número um. Que é um número menor do que o número dois. Na subtração, os resultados vão ficar menor do que o primeiro número da minha continha. Então, agora aqui, vocês podiam riscar, como aqui, ou pintar também os números que estão tirando. Como a Pro montou aqui no computador, pintar a bolinha ficou mais bonitinho, ficou mais fácil para vocês entenderem. Então, o da Pro vai estar pintado. Tá bom? Vamos ver agora, então. 10 e eu tenho que tirar 3. Aí, eu pintei 3 balas que eu tirei do pote. O que eu faço agora? Eu tenho que contar quantas eu não tirei. São as que não estão pintadas, as que continuam no pote. Então, vamos contar com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 menos 3 é igual 7. Agora, vamos para a letra B. O meu pote agora tem 7 balas e eu tenho que tirar 5. Então, de novo, eu fui lá e pintei 5 balas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para ver o resultado de quanto ficou no pote, eu vou contar aqui quem está sem pintar. 1, 2. E aí, então, 7 menos 5 é igual a 2. Agora, vamos lá para a letra C. 9 menos 2. Tenho 9 balas no pote e eu vou pintar 2 dessas balas. Vamos contar agora as balas que não estão pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 9 menos 2 é igual a 7. Eu tenho 7 balas que ficaram no pote. E agora, eu tinha 8 balas e tirei 6. Ficaram 1, 2 balas no pote. E nesse aqui, na letra E, eu tenho 3 balas e eu tenho que tirar 3 balas. Agora, eu tenho que colocar o resultado de quanto ficou no pote, mas eu não tenho bala nenhuma para contar. Que número eu uso para representar quando eu não tenho nada? Acabou tudo. Tirei tudo o que tinha. Eu uso o 0. Muito bem, para quem falou que era o número 0. Agora, nessa aqui, 5, temos que tirar uma única bala. Então, eu tenho 5 balas no pote. Tiro uma, conto as outras. 1, 2, 3, 4 balas. Agora, na letra G, 12 menos 8. Então, tinha 12 balas. Pintei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balas pintadas. Eu preciso somar as que estão sem pintar. Para ver quantas ficaram no meu pote. Então, vamos contar lá. Quantas que eu não pintei? 1, 2, 3, 4 balas. Também o meu número de brunho. 12. Agora, eu tenho 4. E o último? 8 menos 5. Tenho 8 balas. Pinto 5 delas. Me sobraram 1, 2, 3. E assim, a gente pode ver que todos os meus números que eu comecei no pote, depois que eu tiro uma quantidade, eu fico com um número menor. Então, na subtração, os meus números ficam menores. Oi! E aí? Tudo em ordem nessas adição e subtração? Agora que já corrigimos, vamos para um outro vídeo, que a prova vai colocar aqui também, para vocês corrigirem a lição do paro ímpar que eu mandei para vocês, tá bom? Beijo! Bom estudo!